Vídeo reclamação? Vai lá, pode soltar pra nós. Vídeo reclamação, poesão, pode falar. Boa tarde, tudo bem, Neto? Vamos lá, o que aconteceu? O SEMAI foi na rua de casa e abriu a rua de fora a fora, de ponta a ponta. É uma rua sem saída, de ponta a ponta, como você vê nas fotos aí. E instalou, fez uma instalação de um cano, tá? Colocaram tudo certinho, fecharam. E na hora de fazer o, vamos colocar assim, o remendo, né? Na rua de passar o asfalto, colocaram um asfalto de péssima qualidade, tá? E bem superficial. O pessoal faz um baita buraco na rua, a rua já não é perfeita, né? A gente paga imposto pra caramba e tem toda essa, desculpa, essa palhaçada, esse asfalto podre, né? E eu ando mais um mês pra não ter mais nada de asfalto naquela rua, onde eles passaram, tá? Se você puder ajudar a gente, eu agradeço muito. O cravo brigou com a rosa, rua dos cravos, né? Quem não conhece, essa musiquinha é tão bonita. O cravo brigou com a rosa, debaixo de onde? Debaixo de onde, Ana? Ninguém sabe essa música? Ah, vocês vão ter aula comigo amanhã, vou trazer tudo escrito aqui pra vocês fazerem. O cravo brigou com a rosa, debaixo do... Escreva, escreva pra nós. Escreva, então, que ninguém aqui, só a Maria... O cravo saiu ferido... E a rosa? Roda. O que tá despedaçado é o asfalto, o nosso amigo tem razão. Dá pra tirar a razão do nosso amigo? Abre essa imagem, Brunel, por gentileza. Olha como é que tá. Tá se desfazendo ali, ó as pedrinhas soltas. Na televisão do senhor, se é de tubo, fica na parte ondular da sua TV de tubo. Se é de plasma, não fica porque TV de plasma nem tá funcionando mais, né? Agora, se é de sua TV de LED, fica aqui embaixo, ó. Ó, ó asfalto sujo aqui. Camove, barra, let's go, Dimitri. Ó, ó as pedrinhas soltas. Tem razão, morador, rapaz. De pedrinha em pedrinha, vai embora o asfalto todo dia. Não dá, gente. Morador, presta atenção, se eu falar uma coisa pra vocês, o maior fiscal que existe no mundo somos nós. Somos nós. O maior interesse dessa rua tá legal, não é o morador que não mora na rua. Ele pode passar pela rua e reclamar. Mas quem quer realmente a rua linda, maravilhosa, brilhando, perfeita, é o morador. É o maior fiscal. Eu aconselho a prefeitura municipal, toda vez que uma terceirizada executa uma obra, vai ouvir os moradores. Devia ter um ouvidor. Com uma pastinha azul, sapatinho lustrado e, ó, caminhado pela rua. O senhor mora aqui, como é que tá o asfalto? O que o senhor acha desse asfalto aqui? Vai ouvir. Nossa. Aqui, não é verdade, Maria? Não só o asfalto. Sim, é importantíssimo. Como é que tá a questão da água? Como é que tá a iluminação aqui da sua rua? Nós aqui, nós damos voz pra população. Esse é... A parte essencial do programa é dar voz pro povo. Porque pra mim o povo tem razão. Você quer não errar? Quer ver um político nunca errar? Tem que construir o mundo de novo, né? Tem que falar com Deus, falar construa tudo de novo. Não, não é só isso. Tem muito político bom. Tem muito político bom que ele faz o que é correto. O político bom que ele faz? Vai ouvir o povo. Tá bem reto mesmo, hein, Lucas? Tá bom de mira aí. Vai ouvir o povo. Com o povo não tem como errar, gente. Não tem. Tá certo o morador. O morador é uma casquinha fina, vai embora na primeira chuva. Maria, questionamos, não questionamos? Questionamos, Neto. Temos resposta, né? E assim, o questionamento do morador é que isso foi feito há pouco tempo, né? Então, realmente não poderia estar dessa forma. Mas, Neto, a Prefeitura diz que a reclamação já foi encaminhada. Ela chegou através do nosso programa, né? E ela já foi encaminhada justamente à empresa terceirizada para reparo da camada asfáltica. Então, é aquela velha história, né, Neto? Se você faz um serviço mal feito, você vai ter que fazer duas vezes. Então, com certeza, aí os moradores vão ficar de olho e a gente vai continuar cobrando para que seja feita mais uma vez. E agora direito. Direito, mais uma vez, com ótima qualidade para não ter esse problema com os moradores nem com asfalto. Estamos aqui para ouvir a população. É o vídeo reclamação. Tchau. 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 Tchau.